Ai, ai, que dia lindo Vou deixar meu pet dormindo mais um pouquinho Vou lavar meu rosto Lavando meu rostinho Lavando meu rostinho Eu já lavei meu rostinho, vou fechar a pia Bom dia, pet, coelhinho Vem cá, meu pet Vem cá, meu pet Ai, ai, esse dia parece estar muito bonito Vou comer o meu café da manhã Vou pegar aqui um leite E um bolo de chocolate No bolo e o leite Vou pegar um hambúrguer Hum, que coisa boa Tomar uma aguinha Que sempre quando eu acordo tem que comer um pouquinho Tomar mais uma água Deu, tá com fome? Coelhinho Aqui Deu de comer Tomar um pouquinho de água Deu, coelhinho Olha, eu recebi um e-mail Primeiro Primeiro eu vou completar o meu joguinho de figurinhas Mas, esse joguinho de figurinhas é muito legal Olha, eu recebi um item até no joguinho Que vai chegar na entrega daqui a pouco Ai, eu vou ver um e-mail Olha, tem uma festa hoje Eu vou Mas, eu acho que eu vou no salão de beleza Porque, pra me arrumar, né? Deixa eu trocar de canal Aê, tem uma festa de taruga Sem desperte Vou lá No salão de beleza Vou lá no salão de beleza Vou lá no salão de beleza Eu vou fazer uma maquiagem Vou fazer muita coisa Pegar abacaxi que precisa na festa, né? Vamos lá Então, cheguei no salão de beleza Acho que vou voltar na maquiagem Vou sentar aqui na cadeirinha Quero uma carinha Quer dizer, a maquiagem, né? Uou, olha essa É bem grande Olha, que fofo Bem legal Mas Quero essa Muito essa Muito essa Muito essa Essa perfeita Ai, esse cabelo também é bastante bonito Muito bonito esse cabelo Ai Agora eu quero Quero outro Uou Uou Olha esse dourado Ai, eu amei esse dourado Mas eu não quero comprar Uou Verde não Verde não Verde não Marrom Acho que marrom Tá bom assim Cinquenta Hum Tá bom, vai Ai, muito obrigada Robozinho Ai, tem um carinho No meu pet, né? Meu Deus, pet Ai, ai, ai Sempre sapequinho Ai, ai, ai Sempre sapequinho Ai, eu acho que tá bom, né? Acho que eu já posso ir lá no show Então vamos lá Ai, eu já não sei onde que é Minha amiga me mandou um e-mail Olha, eu fico aqui perto do show Então vamos lá Ó Tava dizendo que é pra cá Ali Ai Eba Já vou dançando Vai, caixa de pão Agora sim, caixa de pão Então vamos lá As pessoas não estão aqui Nem estão dançando Mas tudo bem Porque ela ficou brava comigo Vou mandar um beijinho Olá, gente Vamos lá O gatinho dela Tão fofinho Ai, meu Deus Meu coelhinho tá com sede Depois tu toma água, coelhinho Tu já tomou quando Tu tava lá em casa É, mas também Ele tomou pouco Acho que vai quase a noite Acho que tá quase a noite Acho que tá quase a noite Acende Tá de tarde Agora Então vamos lá Primeiro eu vou fazer um parkour Eu acho que eu vou fazer um desafio pra mim Eu acho que eu vou ir dançando Fazendo Como você vai fazer um tremendo Eu acho que vai eexculos Que chora Tendo Tendo Seja Que chora Ai, bateu um soninho, então vamos lá. Melhor eu ir, eu já dancei, eu já perdi o parkour, quer dizer, eu já fiz o parkour, na verdade eu perdi, né? Bom, então vamos lá, me dormi. Ai, ai, eu estou com tanto sono. Ai, primeiro eu vou tomar um banho, e um banho no meu coelho. Eu não liguei o poder não. Ah, não. Ai, eu vou dormir. Ai, boa noite, gente. Ai, tu me acordou, Pepe. Ai, ai, ai. Dorme aqui. Dorme, Pepe. Agora sim. Boa noite. Tchau.